Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi a transição da presidência do Ministério do Belém, do pastor Cícero Camuto de Lima para o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu curtir, nós estamos rumo aos 10 mil inscritos, então verifica aí se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque aí você é avisado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos. Lembrando que tem vídeo todos os dias, às 10 horas da manhã, não percam nenhum deles. Quem acompanha o canal sabe que nos sábados eu sempre estou postando testemunhos. Os testemunhos que foram publicados no jornal Mensageiro da Paz. Já no domingo, eu estou fazendo o domingo biográfico, onde eu trago uma breve biografia de nomes assembleianos do pentecostalismo. Ontem, por exemplo, eu postei o vídeo do pastor José Wellington, mas para ele não ficar muito comprido, eu deixei essa parte da transição para eu dar mais detalhes para vocês no vídeo de separado. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Música 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 Acontece o que? No ano de 1973, o pastor Cícero Canuto de Lima tinha um vice-presidente. O pastor João Pereira de Andrade Silva era o seu vice. Mas o que aconteceu? O pastor João Pereira, ele foi convidado a participar da diretoria da CPAD. Então, o pastor Cícero Canuto de Lima, o pastor Cícero Canuto de Lima, o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Lá pelos anos de 1977, o pastor Cícero Canuto de Lima, ele estava com 84 anos e ele começou a apresentar alguns problemas de saúde. Ele foi diagnosticado com esteriosclerose, é um endurecimento da parede arterial. Então, entre os anos 1977 e 1982, o ano que ele faleceu, ele adoecia, ia para o hospital, ficava hospitalizado, voltava para casa e ele apresentava demência também. O Israel Araújo, escritor da biografia do pastor José Wellington, ele diz num trecho do livro que o pastor Cícero Canuto de Lima, ele era fechado quanto a essa questão da sucessão. Mas o pastor José Wellington sentia que estava sendo preparado por ele para sucedê-lo. Porém, ele encontrava resistência, sentia uma resistência por parte dos filhos, que eram envolvidos com problemas sérios na igreja. O autor não especifica que tipo de problemas eram eles. Grandes líderes nacionais desejavam a sucessão do Ministério do Belém, tanto que por vezes visitavam os cultos e o pastor José Wellington dava oportunidades a eles, mesmo sendo advertido por companheiros para tomar cuidado. Era final de 1978, a saúde do pastor Cícero Canuto continuava frágil e como a diretoria sabia que tinha que ter os documentos, os atas registradas logo no início do ano, tinha uma reunião da diretoria no primeiro dia do ano, no caso dia 1º de janeiro, ocorreu uma eleição da diretoria. Então, estava se aproximando esse dia, aí no dia 31 de dezembro de 1978, o pastor Cícero, mesmo que debilitado, ele foi até a igreja para fazer esses ajustes, apontar os nomes que eles iriam apresentar nessa reunião para que fosse votado a diretoria. Aí, o que acontece? O pastor José Wellington foi fazendo as anotações e disse, ó, o presidente é o senhor, quem é o vice? O vice é você. Primeiro tesoureiro, ó, primeiro tesoureiro eu vou alterar. O restante, o de segundo tesoureiro para frente, ele optou por reeleição. Ok. Então, ficou acordado que, no dia 1º, no outro dia, ele ia apresentar na reunião os nomes, né, vou manter eu como presidente, o José Wellington como vice, ia dar o nome do novo primeiro tesoureiro e o restante iriam ser os mesmos. E a igreja, né, os obreiros iriam votar, iriam dizer se aceitavam aquela diretoria ou não. Mas, o que acontece? Chegou o dia, é 1º de janeiro. Cadê o pastor Cícero Canuto de Lima? O pastor Cícero Canuto de Lima não compareceu. Aí, o que o pastor José Wellington fez? Deixou o pastor Grangeiro na direção do culto, chamou o missionário Eurico Berlis, tem mais três obreiros, e foram até a casa do pastor Cícero Canuto de Lima, que ficava bem perto. Chegando lá, eles chamaram o pastor. Quem atendeu? Foi a irmã Esther, esposa do pastor Cícero. E abriu uma janelinha e perguntou o que você quer. Perguntou o que o pastor José Wellington queria. E o pastor José Wellington disse que queria, que precisava conversar com o pastor Cícero Canuto de Lima. E ela disse que ele não iria atender. E o pastor José Wellington insistiu, né, pra ser atendido, mas ela foi bem resistente, fechou a janelinha e não atendeu. Então, o missionário Henrique Bergstein ficou preocupado, falou, gente, o que a gente vai fazer? Amanhã já tem que levar essa ata registrada, a gente tem conta pra pagar, tal, tal. Ficou preocupado. Aí, o pastor José Wellington disse, só tenho uma ideia. Então, o que que ele fez? Chegou lá, propôs a reeleição de todos e disse, essa era a vontade, né, essa é a vontade do pastor Cícero. A não ser, exceto, né, o primeiro tesoureiro. Então, quando ele puder vir, ele altera o primeiro tesoureiro e tudo certo. E foi isso que ele fez. Os filhos do pastor Cícero Canuto de Lima, o que que eles fizeram depois disso? Eles foram até a Lapa e eles tentaram convencer irmãos de leste, da zona leste, zona oeste, a comparecerem no culto, que seria realizado na próxima quinta. E eles estavam tentando convencer o pai a indicar o pastor João Alves Corrêa. É o pastor lá de Santos. Eles queriam que o pastor João Corrêa fosse o seu sucessor, o sucessor do pai. Se você não conhece a história do pastor João Alves Corrêa, dá uma olhadinha aí no vídeo, na playlist da CGADB, presidentes da CGADB. Tem um vídeo dele, porque ele foi um dos presidentes da CGADB em algum período aí da história, tá bom? E aí o que que o pastor José Wellington fez? Também convocou obreiros, convidou os pastores, pra que comparecessem a essa, a esse culto, né, de quinta-feira. Então chegou o tal culto de quinta-feira. Como estava em construção o templo antigo ali do Belém, o motorista entrou com o pastor no carro, Cícero Canuto, e o deixou próximo ao púlpito. O pastor José Wellington já havia deixado, né, a cadeira do pastor Cícero e tinha deixado uma outra pro pastor João Alves Corrêa. O pastor Cícero Canuto de Lima, ele justificou a ausência dele no culto do dia primeiro, no culto de eleição, dizendo que o médico proibiu, falando que ele não tinha condições de comparecer naquele dia. Então por isso que ele se ausentou. E aí ele foi logo dizendo que ele foi ali ao culto pra entregar a igreja pro pastor João Corrêa e se a igreja aceitava-o. Ninguém da igreja se manifestou. Então o que o pastor José Wellington fez? Pediu licença, pegou o microfone e perguntou pra igreja. Repetiu, né, pra igreja. Irmãos, o pastor disse que veio aqui entregar a igreja pro pastor João Corrêa. Vocês aceitam? Quem aceita, se coloque de pé. Ninguém se colocou de pé. Então ele virou pro pastor Cícero e disse Pastor, a igreja não quer. O pastor João Corrêa. E o pastor Cícero disse baixinho pro pastor José Wellington Eu não mando é mais nada aqui. E foi embora. A presidência então continuou com o pastor Cícero Canuto de Lima ainda que bem fragilizado fisicamente. Posteriormente a esse culto de quinta-feira o pastor Cícero Canuto foi hospitalizado. Então o pastor José Wellington, juntamente com o pastor José Pereira os dois foram lá visitá-lo. Chegando lá, tinha um filho e uma filha do pastor Cícero acompanhando. O médico perguntou quem era o pastor José Wellington, ele disse que era o vice e ele falou que a situação do pastor Canuto era irreversível e ele não tinha condições de continuar no cargo que ele tinha. Então o que o pastor José Wellington fez? Pediu pra ele um atestado, que nesse atestado o médico assinasse afirmando essas informações que ele não tinha mais condições. E o médico fez. No livro, o Israel Araújo fala que esse atestado nunca foi visto por ninguém até o dia de hoje. Nunca mais foi visto por ninguém. Ficou com o pastor José Wellington. Enquanto isso, familiares e outros pastores de fora do Ministério do Belém pressionavam o pastor Cícero pra que ele colocasse o pastor João Alves Corrêa na presidência. Estava se aproximando o domingo de ceia e o pastor José Wellington recebeu uma ameaça de uma pessoa próxima à família do pastor Cícero Canuto de Lima dizendo pra ele entregar a igreja ao pastor João Corrêa no domingo de ceia. Chegou o dia da ceia, o domingo de ceia, e o que o pastor José Wellington fez? Convidou parte do ministério, dos pastores que pertenciam ao ministério e concomitantemente a ceia, ele levou esses pastores pra um determinado local e comunicou o que estava acontecendo. E ali mesmo, eles formaram, eles organizaram uma comissão pra formalizar a jubilação do pastor Cícero Canuto de Lima. Sendo assim, o pastor José Wellington foi até a casa do pastor Cícero Canuto de Lima onde ele aceitou a jubilação, ele assinou um documento constando tudo aquilo que ele necessitava. Por exemplo, remédio, motorista, médicos, enfermeiros e um salário. Inclusive, esse salário ficaria em 50% pra sua esposa, a irmã Esther, caso o pastor Cícero falecesse. Foi isso que aconteceu. O culto de ceia foi concluído sem maiores problemas. Os ameaçadores não compareceram à reunião. Em 6 de janeiro de 1980, o pastor José Wellington convocou uma reunião com pastores da capital interior, onde foi discutida essa questão de sucessão, de transição. E ficou acordado ali, que a partir daquela data, o pastor José Wellington seria o presidente das Assembleias de Deus, Ministério do Belém. Essa escolha desagradou muitos líderes assembleianos veteranos, tanto que um enviou uma carta protesto para a CGADB. Contestando esta escolha. Na comemoração do aniversário do pastor José Wellington, em outubro de 1982, os pastores do Ministério do Belém assinaram um documento manifestando seu apoio e reafirmando a sucessão do pastor José Wellington Bezerra da Costa, no cargo de presidente das Assembleias de Deus. Pastor José Wellington, então, com 45 anos de idade, quase 25 anos de pastorado, se tornou o oitavo pastor-presidente do Ministério. Hoje, 40 anos depois, o pastor José Wellington continuou na presidência e o processo de transição, de sucessão e jubilação. Eu não sei a que pé anda, não sei como ele irá agir, se ele irá deixar seu vice ou se ele irá apresentar alguns nomes para que o Ministério, para a Igreja escolher cenas dos próximos capítulos. Aguardemos! Se você gostou do conteúdo do vídeo, deixa o seu curtir, se inscreva no canal para você não perder nada. Aliás, amanhã eu vou postar um vídeo sobre a crise pela qual a Igreja Assembleia de Deus no estado do Pernambuco está passando. Não percam! A Igreja Assembleia de Deus